O samba, o samba nasceu assim. Já era madrugadinha, a cuí que o tamborim descendo o morro já vinha, aonde quase a noite inteira tocaram na gafieira em homenagem a Zefinha. Foi ela, porta-bandeira, baliza do carnaval, rainha da gafieira, mais outras coisas por lá. Onde tivesse Zefinha, malandro perdia a linha e as cabrocha o reborá. Pois bem, Carioca e Baianinho, dois malandro, dois rivá, tão respeitado no pinho como também no punhá, foram gostar de Zefinha, que há muito tempo já vinha querendo os dois namorar. Carioca conhecido no morro Pinduraçaia como malandro temido no manejo da Navaia. Baianinho na peixeira, ligeiro nas capoeiras, também nos rabos de arraia. Nessa noite, seu doutor, quiser a limpo tirar toda essa rixa de amor pra ver quem ia ficar com a cabrocha faceira, rainha da gafieira, baliza do carnaval. Carioca arriliado, querendo mostrar valor, naquele passo xingado de malandro brigador, com coragem e desassombro, bateu com força no ombro do Baianinho e falou Faz a pista, Baianinho, comigo tu não tem vez. Chuta a erva de mansinho, passa as férias que tu fez, dá o pira e não me amola, se não ajusta-te e sola numa fria do xadrez. Cê besta, caba da peste, pensa que eu te ligo na vaia, é? Não, comigo, o negro que investe, eu tô com o rabo de arraia. Mesmo no pé do toitiço, que ele roda que nem caniço e corre que nem biscaia. Malandro, ô Baianinho, ora na julgada, te manca, rapaz, não me faz pó. A morena foi na cantada, desguia, me deixa só. Vai, meu chapa, dá no pé. Sabe o papai como é? Eu te fecho o paletó. Pois mete o espelho, mete o espelho, bichinho, pra tu ver que bicho vai dar. Eu não sou pau de cupim pra flumiga se atrepar. Na ponta dessa peixeira teu corpo vira peneira de tanto te futucar. E dois segundos depois, cruzaram o rabo de arraia, travou a luta dos dois, peixeira com o talavaia, e a batucada bem forte marcou a dança da morte no morro que endurou a saia. Era um ritmo deferente dos batucos deferentes, assim, dos terreiros, dançado por dois valentes num passo culto ligeiro, onde a força e a destreza acompanhavam a beleza da cadência do pandeiro. De vez em quando se ouvia o carioca gritar, Baiano, chegou teu dia, dessa vez vou te cortar. E os dois naquela manobra dava um bote que nem cobra e pulo que nem preá. Cortou fundo a navaiada. Baiano ficou maluco, rodopiou nas pernadas, deu na beira do cavuque, desfranzindo a testa, Carioca da molesta, não me venha que eu te futuco. Não futuca, futuco, não futuca, te futuco, não futuco. E a cuica acelerada continuou na toada, te futuco, não futuco, te futuco, não futuco, te futuco, não futuco. E forte o rufou do pandeiro, entre soluços e espinho, Carioca e Baianinho rolaram de espanhadeiro. Nessa noite, o morro inteiro, cantando, chorou, gemeu. E foi assim que nasceu nosso samba brasileiro. Sabatucada na bonzinha já tem 20 anos. Como é que ela nasceu, hein? Ah, ela nasceu de dentro de mim, né? Do ritmo, aqui na moca. Eu me lembro, assim, tinha uma menina que fazia no salão de cabeleireira. E o apelido dela era Chacareira, né? Então, ela não era muito, assim, ela dançava de roço colado. Então, ela falava. Mas ela fazia batucada na mão, eu cheguei pra ela e falei, eu me ensina. Aí ela me ensinou, durante três meses eu fiquei treinando e tal. Mas era mais lenta a batucada, né? Era uma coisa assim, era com o samba tof. E agora que tem mais, assim, andamento, que eu faço mais rápido e tal. Eu quero essa lua de ontem pra mim, oh, oh, embrulha tudo no mesmo papel. E eu descobri, gente, que é da tristeza que vem o ritmo. Que é do medo que surge o som. Que é da revolta que nasce a harmonia. Que é a raiva que explode em alegria. Que é o meu coração que grita cantando. Que desamarra as minhas mãos sambando. E a razão vira música. E me faz ser melhor lembrando. Que eu, os crioulos. Todo brasileiro que curte e tem sensibilidade. Que gosta de um batuc. Sei lá. Nós somos fortes. Mas nós somos fracos pra mudar o que intimida. E é por isso que eu batuco nos surdos. E nos tamborins da vida. Cresci olhando a vida sem malícia. Quando um cabo de polícia despertou meu coração. E como eu fui pra ele muito boa. Me jogou na vida à toa. Desprezada como um cão. E hoje que eu sou mesmo da virada. Que eu não tenho nada, nada. E por Deus fui esquecida. Irei cada vez mais me esmulambando. Seguirei sempre cantando. Na batucada da vida. É que a viola fala alto no meu peito. Uma... Eu não tenho nada. Obrigado.